As empresas têm até 8 de março, sexta-feira, para entregar a declaração da Relação Anual de Informações Sociais de 2012. A chamada RAIS é importante para a concessão de benefícios ao trabalhador como abono salarial. As declarações devem ser feitas pela internet, nos portais do Ministério do Trabalho e também da própria RAIS.